Se você acompanha o canal Soberanos desde as antigas aí, você deve saber que hoje, dia 28 do 4 de 2020, completamos 5 anos nessa missão aí de fazer zoeira, zoar os rivais e a porra toda. Então a caminhada é o seguinte galera, hoje eu resolvi vir aqui pessoalmente pra agradecer a cada um de vocês aí, certo? Fortalece no rolê, seja se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando o like e tudo mais. Vim até com essa máscara aqui que é um símbolo, né, do canal Soberanos. Até mesmo porque se tem uma coisa que eu nunca quis durante esses 5 anos foi fama. Pode ser que um dia eu resolva tirar essa máscara e fazer uns vídeos trocando uma ideia tipo o que nós estamos fazendo agora? Pode, porém no momento eu não penso nisso. Pra começar esse especial mano, temos que voltar lá pra aquele 2015 que foi onde tudo começou e contar como eu tive a ideia de fazer o canal Soberanos do zero. Então o canal Soberanos ele existe desde 2013, mas começamos a fazer vídeos só em 2015. E a ideia surgiu porque eu gostava de assistir aquele gols das zoeiras do Desimpetidos e foi onde eu tive a ideia de narrar não só os gols de São Paulo, mas também os melhores momentos do jogo. Até que depois do jogo do São Paulo na Libertadores contra o Corinthians, ganhamos até por 2x0, resolvi postar o primeiro vídeo. E aí galera, cheguei nessa porra para narrar tudo o que aconteceu na puta vitória do tricolor em cima da galinhada. Aí teve uma galera que curtiu pra caralho e pediu pra que eu continuasse. E desde então eu venho aí narrando todos os jogos até hoje. Depois veio outros quadros também, como o pré-jogo na Libertadores 2016, que é um quadro que foi evoluindo e hoje tá bem diferente daquele primeiro pré-jogo que foi postado lá em 2016. LDU é um pequeno time equatorial, que embora pequeno, consegue ser o maior de seu país. Até mesmo porque lá só ele tem Libertadores. Feito conseguido, após bater com a piroca violentamente na cara do pequeno Fluminense. Também tivemos outros quadros como a Edição Dorgas, que é um quadro que a galera gosta pra caralho, que infelizmente eu dei uma parada nele, mas eu vou voltar esse ano por questões de direitos autorais, né? A gente faz um vídeo que dá mó trabalho pra editar e a porra toda pro YouTube ir derrubado nada assim, porque a gente usou um trechinho pequeno de uma música, de um pedaço do vídeo. É, é complicado, mas vai continuar sim o Edição Dorgas, porque eu sei que você escute pra caralho. Depois também teve a paródia Despacito, em 2017, que até hoje é um dos vídeos com mais visualizações no canal. Depois veio os vlogs, né, mano? Onde eu vou no estádio, gravo um pouco do meu rolê. É isso, né, mano? Jamais pensei que estaria aqui hoje gravando esse pequeno especial, né? Mas com muita persistência, trampando pra caralho e contando sempre com vocês aí, porque o nosso Soberanos é o que é hoje, né? Então só tenho a agradecer aí a todos vocês pelo carinho nesses cinco anos. Então é isso, mano. Se você gostou desse tipo de vídeo, onde eu venho aqui, troco uma ideia e pá, é só deixar aí nos comentários que a gente volta de novo aqui pra fazer uns vídeos diferentes, certo? Volto a agradecer a cada um de vocês aí novamente. E é isso, mano. Tamo junto aí, é nóis e vamos São Paulo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho